A Ostra Bêbada Você só pode estar zoando. Isso é bom demais. Me lave. Ponto pro Griffin. Agora quero ver você ganhar. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. De quem é essa roupa? É sua roupa. De quem é a roupa? Sua roupa. Sua roupa. Tá bom, tá bom. Eu nunca mais uso essa roupa de Papai Noel. Pare de me aterrorizar e me tira da lista dos malcriados. Você promete? Sim. Obrigado. Sempre soube que você era um bom menino por dentro, Peter. E para que saiba que eu não fiquei com remorsos, isso é pra você. É aquela revista pornô que encontrou lá no mato. Com a Vanessa Williams e o George Burns na capa. Que bom que gostou. Eu tive que comprar de um cara bem esquisito na internet. Olha, Noel. Eu preciso me desculpar. Desculpa por ter tirado vantagem do seu bom nome. Você distribui tantas alegrias e maravilhas pras crianças do mundo. E eu só usei isso pra ganhar coisas pra mim. Desculpas aceitas. E na verdade, você não foi o pior Papai Noel. Esse aqui foi o pior Papai Noel. Jet. Edição especial. Bill Cosby como Papai Noel. Ah, e mais uma coisa. É ho, ho, ho. Todo mundo pronuncia errado. É bem irritante isso. Até logo, Peter. É bom ter você na lista dos bonzinhos. Feliz Natal! Ho, ho, ho! E esse foi o Natal que eu nunca esqueceria. Até eu chegar em casa e tomar umas 50 cervejas e esquecer. Mas isso foi só depois que fiquei gritando até desmaiar enquanto minha família tentava me controlar. Feliz Natal!